sem 30 anos de fraudes permanentes 30 anos de subornar pessoas para aceitarem resultados falsos em algum momento temos que dizer o que? basta, em algum momento temos que dizer o que? isto deve parar, em algum momento temos que dizer o que? hana malala então é isso mesmo é o que nós estamos aqui a fazer é o que nós estamos aqui a fazer então, meus irmãos queria aqui reforçar-vos vamos continuar com a nossa manifestação amanhã é sábado, depois temos domingo estes dois dias sábado e domingo, escutem bem são dias que temos que dar prioridade para que as famílias se reorganizem para que as famílias se reestruturem para que as famílias se encontrem para que as famílias se organizem porque estamos a fazer o que? estamos a marchar em direção a Maputo sábado e domingo dedicados para a aceleração da marcha para Maputo então, os que estavam a manifestar nos seus distritos estavam a manifestar nos seus bairros estavam a manifestar nas suas províncias sábado e domingo dediquem para acelerar a vossa marcha para chegar a Maputo porque dia 7 que é quinta-feira que é o dia da marcha final sobre Maputo era bom em vez de chegar na quinta era bom chegar na terça-feira seria o ideal chegamos na terça ou na pior das hipóteses chegamos na quarta-feira que é dia 6 então, sábado e domingo fim de semana de aceleração para a marcha para Maputo podemos pôr assim sábado e domingo aceleração para a marcha para Maputo ok? vamos nos dedicar a isto a manifestação não para continuamos nos manifestando sobretudo aqueles que estão mais próximos de Maputo que sabem que duas horas três horas quatro horas podem chegar até o centro da cidade mas estão mais distantes é bom acelerar a sua marcha agradecer aos camionistas muitos camionistas estão a dar boleias aos jovens que estão a ir para Maputo jovens